Salmir Santos Salmão é compaixão, é só como vilão, é jaula de leão, até cair no chão, então bate, vai, Samir, então bate, Samir, vai, bate Pela área, pelo estado, pela pátria, consequência, pelos rims dessa vida, canaliza a violência Derrotar adversários, comprovar a consistência, tombar inimigo para a própria existência Inspiração tem de monte, olha só o que a gente passa, junta tudo pra explosão, muita força e muita raça Porque nada vem de graça, se não há dedicação, o predador sobe o ringue com a garra do leão Vale sua disciplina pelos becos com a esquina, semeando um batalhão pro futuro da nação Sempre autente, vovão, pelos ricos do mundão, defendendo a bandeira, a conquista, o cinturão O teu brilho vem do céu, o soldado aqui é réu, como rap, como box, como quem vai ser o papel Esquerda o direito, esquiva, jab, sai, rua não cala, John é o mérito, guerreiro vai, sabe, Santos vai O Rinde não é compaixão, é sope no vilão, é jaula de leão, até cair no chão Então, BATE! Samir, então BATE! E aí